Estava já a chegar à Austrália, um sábado, dia 27 de julho, um último bordo, portanto uma última direção até à entrada do rio. E o que é que acontece? De repente só se ouve, pum! É um choque brutal. Só tive tempo de soltar o anexo do Convés, pegar no telemóvel, na GoPro, na carteira e no walkie-talkie, nem em pequena carteira, foi só no walkie-talkie, fui para o dingue e depois as ondas levaram-me por cima dos calhaus até uma zona já mais para cima. Ao chegar à Austrália, nós sabemos que, eu inclusive tinha visto já imensas baleias, golfinhos, também imaginava que haveria por ali tubarões. Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo-me João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá... Estava já a chegar à Austrália, um sábado, dia 27 de julho de 2024. E... sábado... Estava a pensar chegar por volta da meia-noite, para chegar na boa altura da maré, porque eu ia ter que subir uma parte do rio, da foz do rio, basicamente. O rio Burnett, na cidade de Bundaberg, no estado de Queensland, costa este, australiana, mais ou menos a meio do estado de Queensland, é a parte sul do estado, mas já basicamente o início da barreira de coral. As primeiras ilhas da Great Barrier Reef estão já a umas 50 milhas, mais ou menos, deste local, Bundaberg. E... o que é que aconteceu? Já da parte da tarde tinha chegado, havia bastante vento, ondulação forte também. Depois, cheguei ao lado da ilha Fraser Island, ou agora em... numa aborígena, o pessoal diz até Ngari, Ngari Island. E... ao passar por lá, consegui já avistar a ilha, consegui avistar também um primeiro farol, uma marca, e também senti já uma ondulação forte. Também houve imensas baleias que se aproximaram do veleiro, e golfinhos, foi mesmo incrível. Infelizmente, nem todas as filmagens e fotografias que eu tirei estão comigo agora, já vão entender, mas houve coisas que sim, que eu consegui guardar ainda. E... o que é que acontece? Quando cheguei aí já era a pôr do sol, e depois preparei o veleiro para fazer um último bordo, portanto, uma última direção até à entrada do... do rio, não é? Do canal. Basicamente, há um canal marcado que te leva até à Marina. Quando eu estava a fazer isso, deviam ser umas 5, 6 da tarde, o sol posto por volta de umas 7. Já tinham sido 6 dias de viagem, viagem desde a Nova Caledónia, foi uma viagem até bastante... a tripulada, principalmente nos primeiros dias, com vento muito forte, e a ondulação nos últimos dias era, assim, incrível mesmo. Nunca tinha sentido ondas tão fortes. Ondas de 2 metros, facilmente, que chegaram a fazer com que o veleiro desce facilmente uns 10, 15 nós. De 15 não, mas chegou aos 12 em alguns momentos, o que é uma brutalidade. Ou seja, a onda vinha na poupa e vu! Aqui não era só vento em poupa, era vento e onda em poupa. Por isso, o veleiro ganhou uma velocidade, assim, mesmo, 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 brutal. À chegada, esta baía, Harvey Bay, é uma baía lindíssima, cheia de vida marítima e também de barcos de pesca. Inclusive, eu filmei-os na GoPro, vejam aqui a filmagem, e estes barcos passaram super, mas super próximo do meu veleiro. Nunca tinha visto um barco de pesca tão próximo. Já em Marrocos e no Sahara Ocidental, já a chegar à Mauritânia, eu tinha achado que houve veleiros que tinham, barcos de pesca que tinham passado mesmo muito próximo, mas isto aqui, para mim, foi sem precedentes, porque eu estava a passar, tinha um rumo fixo e, pelo menos, dois barcos de pesca que têm, assim, aqueles suportes de metal para os lados, para cada bordo, com as redes e estavam, sei lá, 10 metros, calhar, do meu veleiro, o que é pouquíssimo. Eu suponho que algo, nesse momento, terá ficado preso na quilha e no leme do veleiro, porque umas duas horas mais tarde, quando eu estava mesmo, 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 mesmo a entrar no canal e já muito próximo das rochas, eu tentei manobrar o veleiro e impossível. Já era tarde demais, restavam-me escassos metros para estar próximo das rochas e o que é que acontece? De repente, só se ouve, páum! É um choque brutal, eu não tinha percebido que estava já tão próximo, porque enquanto estava a tentar perceber o que é que estava a passar com a direção do veleiro, só eu a navegar solo, não é, em solitário, e estava a tentar perceber o que estava a acontecer com o leme, porque não conseguia manobrar a direção do veleiro e, de repente, o choque aconteceu. O choque, o veleiro começou a perder o equilíbrio, azar dos azares, era fundo de rocha, não era areia, e, uns poucos metros ao lado, já havia areia, mas pronto, as coisas são o que são. E, sendo assim, o barco já perdeu o equilíbrio, começou a tombar todo sobre um bordo, neste caso, o estibordo, e depois vinham as ondas e ele flutuava e voltava a cair. Só tive tempo de soltar o anexo do Convés, pegar no telemóvel, na GoPro, na carteira e no Alkitoki, nem em pequena carteira, foi só no Alkitoki, fui para o Dinghi e, depois, as ondas levaram-me, por cima dos calhaus, até uma zona já mais para cima. Obviamente que, ao chegar à Austrália, nós sabemos que, eu, inclusive, tinha visto já imensas baleias, golfinhos, também imaginava que haveria por ali tubarões, por isso, no meio da noite, recordo, já era de noite, isto eram 11 da noite, o céu estava completamente nublado, por isso não se via estrelas, que às vezes iluminam mais do que qualquer outra coisa, não havia lua, porque ainda não tinha nascido a essa hora, inclusive havia chuva, estava a chover, portanto, assim, um cenário catastrófico e com uma ondulação forte, porque aquela baía produz ondulação internamente e era o caso. Inclusive, uns dias antes tinha havido imenso mau tempo, estava a acalmar um bocadinho, mas, é assim, também recordo que para sair da Nova Caledónia, não tinha grande hipótese, porque o país estava em guerra civil, estava à espera de um vento favorável para sair, e chegou esse vento, ainda que um pouco forte depois do que a previsão, na realidade, mas tinha que seguir com esse vento, não havia possibilidade. E meto-me no anexo, no barco de borracha, não é, que tinha montado no converse, porque senão teria que fazer tudo a nada, porque desde o local onde o barco encalhou das rochas, até mesmo à margem, à margem, à margem, à terra, ainda havia, se calhar, uns 20 metros, mais ou menos, de rochas, e a gente não sabe o que é que há por ali, não é? É de noite, não se via nada. Obviamente fiz um distress call, uma chamada de emergência, um meio-day, a partir do walkie-talkie, a partir do sistema de rádio no mastro, também ninguém, ninguém respondeu, e depois, quando cheguei à terra, tinha apenas uma t-shirt, uns calções, o dingue, que depois encostei a uma árvore para me proteger do vento, porque separava uma brisa nada agradável, porque fiquei ali a noite inteira, numas árvores, a gente também começa a imaginar cá por ali cobras, não é? Nunca se sabe, a gente ouvimos todos falar da vida selvagem na Austrália, e durante a noite inteira fiz chamadas de VHF no canal 16, de meio-day, ninguém respondeu, não sei o que é que terá acontecido. Entretanto, depois de ver o voleiro a destruir-se nas rochas, porque, entretanto, vinha as ondas, o voleiro levantava com flutuação, não é o princípio da flutuação, a lei da impulsão, o princípio de Arquimedes, mas depois já, portanto, vinha uma onda, ele flutuava um bocado, depois caía. E com este processo foi uma tortura para um dono de voleiro, que tanto estima, estimava e estimei o meu voleiro, ver isto a acontecer, porque ele estava a ser destruído a cada onda, literalmente, porque ele flutuava e depois batia contra as rochas. Como podem ver aqui nas fotografias, aquelas rochas eram gigantes. Houve uma rocha que, com o passar dos dias, já vão perceber porquê, entrou para dentro do voleiro e conseguiu destruir tudo lá dentro. Portanto, foi mesmo grave e irreparável, pelo menos do ponto de vista financeiro. No dia seguinte, com o nascer do sol, começo a caminhar para a entrada do rio e ao ver, e dou por avistar, por volta das 6 da manhã, com dois surfistas que estavam a ver as ondas, que é uma retina diária para quem faz surf, sempre acordar cedo e ver as ondas, perceber como é que está o mar nesse dia, porque a previsão é uma coisa, a realidade é sempre outra, principalmente no que toca à ondulação, ainda há muito, muito, muito para fazer. e digo-lhes olá, bom dia, e um deles dizem-me, pá, tu é que estás ali, estás um bocadinho próximo, não é? E eu, pois, tive um azar aqui, tive um azar e, basicamente, eles depois ativaram a chamada de emergência para o resgate marítimo, que eu estive a chamar a noite inteira, resgate marítimo, guarda costeira, polícia marítima, porque havia estações destas todas próximas do local onde estava, também tinha um telefone por satélite, que ao entrar no dingue, que tinha, no anexo de borracha, também tinha entrado já alguma água salgada e isto apanhou água, água salgada, o telefone por satélite, o iridium, assim como também o meu telemóvel, só me restou o meu walkie-talkie, que, honestamente, também estava a acusar já a entrada de água, ainda que diga que era, dizia que era a prova de água, mas... Lei de Murphy, total. O que pode correr mal, correu mal, ia correr e parece que estava escrito. No dia seguinte, então, depois, já, as autoridades estavam à minha espera no dia seguinte, porque era suposto eu chegar à entrada do rio e numa baiazinha ali, onde já era um bocado mais protegida, eu ancorava e no dia seguinte fazia a entrada, com a alfândega, basicamente, a imigração em alfândega, o Australian Border Force e também o Bio Security, a parte da segurança biológica e orgânica, não é de... no ecossistema australiano, que eles são muito, mas mesmo muito, muito, muito cuidadosos, ao ponto de nem poder ter um pacote de massa, enfim. Eles, depois, mesmo com o veleiro num estado já um bocado assim, ainda vi coisas a acontecerem que a mim me deixaram bookie aberto. Eu, obviamente, fiz tudo como deve de ser feito, avisei toda a gente com a máxima antecedência, eles estavam à minha espera já no domingo de manhã para fazermos a entrada no país e depois eles comunicam, o resgate marítimo veio ter comigo, passado uma hora, por volta das sete e meia, o Sr. Graham, que é simplesmente o presidente do resgate marítimo australiano a nível nacional, e ele, honestamente, conseguiu depois ajudar em algumas coisas, mas também percebi que, por algum motivo, ele quis distanciar-se porque, ah, eu sou o presidente e tal, eu não posso, ah, pá, quer dizer, se és o presidente, então porquê que estás a fazer este tipo de resgate, não é? Fiquei um bocado naquela, mas eles são voluntários e há que valorizar isso, não é? Ninguém ali ganhava dinheiro. Depois eles falaram, então, com o Border Force, a alfândega e a imigração, eles vieram, e o BioSecurity também, e fizemos a entrada ali num momento, depois fomos todos ver o estado do veleiro, eles ficaram chocados, veio a polícia depois, e isto, inclusive, teve nas notícias, e também deixar o comentário que há aqui pessoas que estão a falar sobre mim, que eu nunca conheci, como, por exemplo, este de polícia, mas eu, pessoalmente, não quis aparecer na câmera, na televisão local, porque achei que não era a melhor situação, obviamente, como podem imaginar, foi uma situação devastadora, porque o veleiro não é só, não era só uma diversão, claro que é uma diversão, mas, sobretudo, é uma casa, e quando temos um acidente deste, perdemos a casa, basicamente, por isso, isto é equivalente a ter um terramoto brutal, ou um tsunami, e perder tudo, basicamente, foi isso que aconteceu, e além do mais, tive que assistir a isto sozinho, ao longo da noite, e depois dos dias que vieram, porque, na manhã seguinte ao acidente, falo, e também uma autoridade local, o MSQ, o Maritime Safety Queensland, fala com o meu seguro, porque eu tinha feito um seguro, sempre tive um seguro de volta ao mundo, no veleiro, feito em Espanha, em Barcelona, que tinha caducado exatamente a meio de julho, e, que eu já tinha feito um pré-contacto com a Marina, porque há uma Marina em Bundaberg, que é Bundaberg Porto Marina, Marina do Porto, na qual é obrigatório entrar, porque as autoridades só vão fazer a tua entrada lá, então eu tinha reservado, já, para essa Marina, e a própria Marina diz-me, já me dizia desde dezembro, porque eu cheguei a ponderar, ir mais cedo, mas depois vê, começou a entrar furacões, e tempestades mesmo, 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 muito fortes, na costa de Queensland, e eu achei melhor ficar nas Fiji, foi o que aconteceu, passei a época dos ciclones nas Fiji, e depois, em Junho, comecei a navegar até a Austrália. Cheguei lá, final de Julho, dia 27, sábado à noite, e isto tudo que aconteceu foi no domingo. Para entrar nesta Marina, e como muitas outras marinas da Austrália, eles dizem-me, olha, nós precisamos de um seguro, ok? Que é este seguro aqui. A própria Marina diz, olha, compra este seguro. E eu, ok, pá, estes gajos, supostamente, são um país de primeiro mundo, são pessoas de confiança, então assim foi, mas foi um processo completamente espelhafatoso, uma vergonha de venda, com um vendedor de seguros, o broker, que é o Coverforce, e como é que se chama a fulana, agora nem me vou lembrar, mas uma aldrabona de primeira, era tudo uma tabuolhadice, uma trafolhice brutal, a vender as coisas de uma forma, depois dizia que era uma coisa, era outra, mas a própria Marina, na qual tu és obrigado a entrar, te diz, nós queremos este seguro, que quanto a mim, é um esquema. Quanto a mim, isto é um scam, eles dividem o dinheiro, e não é só entre estes dois, é a Marina, o Broker, e a Companhia de Seguros. A Companhia de Seguros chama-se Coast, que depois vim a saber, nem sequer é a Coast, é HDI, HDI, que é quem efetivamente é dona desta seguradora. Coast é apenas uma marca, e obviamente já apresentei uma reclamação formal, junto da entidade que fiscaliza a atuação das seguradoras, dos bancos, das empresas de cortagem, pronto, é a AFCA, AFCA, Australian Fiscal, whatever Corporation Authority, algo assim, até agora ainda não me disseram nada, mas achei que era um passo importante, porque isto não, isto não é ok, não, isto não é nada, não é nada, nada, nada ok, que, assim que eu tive o acidente, a seguradora inventou todas e mais algumas desculpas, para, número 1, o número de emergência, não, número 1, aliás, número 0, nunca me foi enviado à pólice completa da cobertura, eu apenas recebi uma coisa que as marinas costumam pedir, que é o policy schedule, que é tipo assim, um resumo da pólice, eles dizem o schedule, mas basicamente é o resumo, e lá disto, o que é que está coberto, eles basicamente querem uma cobertura de 10 milhões de Australian Dollars, ok, eu comprei uma pólice de 20, que foi obviamente mais cara, terá custado cerca de 800€, por um ano, uma coisa assim, porque era o tempo que eu tinha já de visto, inclusivamente para navegar na Austrália, porque é um país gigante, obviamente há muito para ver, e quando nós estamos a navegar, queremos navegar devagar, inclusivamente à estação de ciclones, por isso podia ser necessário eu ficar mais tempo, o meu passaporte também estava a expirar, então um conjunto de motivos que me levaram a pedir um visto de longa duração de um ano, e é possível, é possível, para passaporte português. Basicamente, estes três, estas três entidades mafiosas, que são o broker, a seguradora e a marina, quando eu ativei o seguro, junto com uma das autoridades, MSQ, nós pedimos a ativação da Apólice, ok? Inventaram, começaram a inventar desculpas, disseram que nem sequer era preciso fazer um pedido formal, ou que depois obviamente eu recusei e fiz um pedido formal e enviei-lhes por via digital, está aqui exatamente o que eu pedi, e a descrição dos factos, a explicação da minha teoria, do acidente, o que é que aconteceu, as horas, quem é que estava envolvido, quem é que foi contactado, tudo explicado, as testemunhas, e diziam que não era preciso. Depois eu ligava para o número de urgência de 24 horas, e era um fulano que me atendia na costa oeste, na cidade de Perth, Boyd, Boyd Metcalf, um intruja de primeira, a dizer-me que vai indicar um perito, ele indicou um perito de uma cidade que está a 6 horas de carro, 8 horas de carro, dizia-me ele que a Austrália é grande, pois a Austrália é grande, mas esse fulano assim não vai vir aqui, então tipo, desde o domingo, até quinta-feira, ninguém foi visitar o acidente, ao longo destes dias o barco desfez-se cada vez mais, eu todos os dias ia lá, limpava o que estava nas rochas, e havia pessoas também locais que me estavam a ajudar a limpar, eu estava a fazer o meu trabalho, o melhor possível, e a enfrentar tudo aquilo sozinho, a ver um calhau a entrar cada vez mais para dentro do veleiro, a destruir tudo, destruir o frigorífico, o fogão, a parede, perfurou completamente, perfurou mesmo, do lado de Bom Bordo, foi completamente perfurado por um calhau mesmo, uma rocha gigante, uma rocha basáltica, porque a rocha ali é essencialmente basáltica, há um vulcão, não muito longe, quer dizer, é um vulcão extinto, um monte, enfim, traz muita fertilidade àquela região, não é? O sol é muito feio, fértil, e basicamente, eu tive que assistir a isto tudo, porque não, não faziam nada. Eu chamei a atenção na terça-feira, de que, mas calma lá, eu tenho que falar com o perito, ok, ele é um tipo porreiro, mas ele não vai vir aqui, o que é que está a acontecer? Então eles diziam, ah, houve um engano, eu pensava que era Bergara, porque é o sítio, o sítio exatamente onde aconteceu é Mon Repo, Bergara, está aqui inclusivamente no mapa, e, 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 e o fulano pensou que era Bergara Point, que era tipo, já na fronteira com New South Wales, ou seja, já a caminho de Sydney, basicamente, estamos a falar de umas 6, 8 horas de viagem, no mínimo, por isso obviamente o fulano não ia vir lá em tempo útil, e assim foi, era um bom perito, não está aqui em questão, mas ele não ia chegar, então, eu estressei com este fulano, Boyd, a explicar, pá, ah, mas vocês estão a brincar comigo, ok, isto inclusivamente é, eu estou a falar para uma pessoa aqui que não é, isto não é um call center, bem, uma pessoa na altura dá valor aos call centers, porque efetivamente era tudo, parecia uma seguradora de vão de escada, mas que novamente foi a indicada como, mas isto já desde o começo, desde que eles te enviam, desde que a Marina, na qual eu tenho que entrar, te enviam um orçamento, eles dizem-te logo, compra este seguro, ok, e assim foi, eu obviamente falei depois com o CEO da Marina, o tipo inclusive foi visitar lá o acidente, acho que sentiu culpa, não é, sentiu-se culpado, da borrada que fez, e foi lá ver, foi lá ver o acidente duas vezes, eu porto-lhe quem é que é você e tal, e não sei o que, ok, CEO, pá, mas isto não é bem assim, ele, ele diz-se, não, não, isto não, isto não é um scam, diz ele, não é um scam, mas parece, pá, parece que é um scam, como é que não é um scam, vocês indicam este broker, pá, basicamente a seguradora não fez nada, eles no primeiro dia desbloquearam não sei quantos dólares para a ajuda, mas nunca foi nada utilizado, porque o tal período conseguiu falar com o Presidente, ele basicamente é um velejador, ele sabe que isto é uma situação terrível, terrível, uma situação terrível perder um barco assim, e é porque o pessoal pode dizer, ah, mas só tinhas que esperar pela maré e já está, não, não é assim, porque o barco ficou preso em rochas, o barco ficou encalhado, ou seja, não havia como tirar dali, haveria, porque, curiosamente, estava a vir a lua cheia, na sexta e sábado seguinte, portanto, uma semana depois haveria lua cheia, e numa conjugação de maré alta, e por sorte também não havia mau tempo, que muitas vezes costuma haver naquela, e numa conjugação de maré alta, com a lua cheia, não é, ou seja, maré alta mais alta do que o normal, e uma balsa flutuante com uma grua, era possível tirar, eu fiz todos, mas mesmo todos os contactos possíveis, para falar com o dono dessa balsa, eles já recusavam falar com pessoas, que não fossem só a seguradora, eles só falam com a seguradora, porque eu mesmo queria avançar com o dinheiro, para resgatar o veleiro, porque estava a ver que a seguradora não ia fazer nada, e eles não atendiam achar o telefone, recusavam totalmente, snobes, uma vergonha de gente, eu expliquei-lhes a situação, enviai-lhes vídeos, eles sabiam exatamente o que é que se estava a passar, e ignoraram, absolutamente ignoraram, o barco cada dia se destruía mais. Estou aqui a deixar várias fotografias e vídeos, para vocês verem como é que isto estava a acontecer no dia-a-dia, e o sofrimento que isto era para mim, enquanto isto estava a acontecer, eu estava num hotel, o único hotel ali naquela vila de Porto, poucos dias depois, aliás, um ou dois dias depois, a própria seguradora diz-me que não vai cobrir as despesas de custo, desta dia, mas que raio da Apólice é esta? Uma Apólice da Tenga, meu? Vocês nem me enviam a descrição da Apólice, a Marina diz que eu tenho que comprar isto, azar dos azares, a minha outra Apólice voltou-me, tinha expirado em Julho, mas eu achei, pá, vou comprar uma Apólice de seguros, de viagem de veleiro na Austrália, onde a situação é grave, com acidentes marítimos, a gente sabe, por correntes, por ventos, por ondas, por ciclones, tempestades tropicais, correntes de rios, portanto, há muita, muita coisa a acontecer ali na Austrália, por isso eu esperava honestamente um produto decente e sério, que não é o caso, esta Coverforce, o Coast Insurance, que está em Perth, e a HDI, que no fundo é a holding, desta seguradora, foram completamente irresponsáveis, eles, a certo momento, cancelaram a Apólice, unilateralmente, diziam que a Apólice tinha que estar válida, depois de eu entrar no país, mas, meus amigos, ninguém me enviou isso, ninguém me enviou isso na Apólice, onde é que está a Apólice mesmo, efetivamente, vamos dizer que é um Policy Schedule, isso não é válido, suficiente, quer dizer, o que é que é um Policy Schedule? Não é nada oficial, um documento oficial tem que ser uma Apólice completa, e nunca me foi enviada, para além de que as próprias marinas, a própria marina, de entrada no país, disto que tem que ser, que é obrigatório entrar lá, não se pode entrar, não se pode fazer entrada no país, numa praia, basicamente, tens que entrar naquela marina, e é lá que eles te vão receber, e quando isto aconteceu, isto basicamente foi um esquema, é uma introduzice, eles cancelaram, com uma empresa de advogados, eu depois também comecei a reunir alguns advogados, a perceber o que é que poderia ser feito, a situação não pintava nada bem, não, não me parecia nada bonito, esqueci de falar com a Embaixada Portuguesa, que me enviaram contactos, pronto, já não foi mal, falei com um advogado português, o John, também é João, mas ele já estava farto, que não se ninguém sabia dizer o nome dele, como também aconteceu comigo, então tipo, ele já dizia que era o John, e ele deu alguns conselhos, mas também muito pouco, conseguiu encaminhar para outras pessoas, que sabiam mais da área, até que falei com alguns peritos, da área, efetivamente, e eles disseram que isto não estava com boa cara, mas também não me disseram nada de novo, aquilo era, era gastar a dinheiro em advogados, basicamente, era já o que eu estava a ver acontecer, e, honestamente, apresentei, a reclamação, e a queixa formal, junto à autoridade fiscalizadora, há cerca de um mês, e estou à espera da resposta, porque vi que com os advogados, isto não ia levar a lado nenhum, eles mesmos também não sabiam bem o que fazer, eles pedem, pedem que tu envieses tudo e tal, e não sei o quê, envias tudo para eles, os pais analisam, e enviam-te um preço que era brutal, sei lá, tipo, para resolver isto, acho que, ou para eles me defenderem, acho que ia ser tipo 10 mil euros, e eu, epá, com a situação que eu tenho aqui, eu perdi o veleiro, inclusive, ia vender o veleiro na Austrália, o veleiro estava a ser preparado para ser vendido, eu estava a preparar o veleiro, e estava a recheá-lo com todo o cuidado, a tratá-lo com muito, mas mesmo muito cuidado, fiz várias renovações, e comprei vários produtos novos, já tendo em conta, a venda do mesmo, na Austrália, e não só não o vendi, perdi o veleiro, e a casa, como ainda ia ter que entrar em despesas brutais com advogados, felizmente, é possível, que uma pessoa faça a autodefesa, ou seja, a pessoa pode-se defender ela mesma, num tribunal australiano, mas isto tem a ser processos, de duração brutal, depois, surpresa das surpresas, ainda tive que lidar com uma autoridade, assim, especial de corrida, que apareceu, não sei bem onde é que caiu do céu, mas caiu, chama-se MSQ, Maritime Safety Queensland, que é a Autoridade da Segurança Marítima, do Estado de Queensland, que faz sentido existir, mas eles estavam preocupadíssimos por dois motivos, número um, eles têm uma campanha que dizia, War on Rex, portanto, a guerra aos naufrágios, portanto, porquê? Porque todos os anos, há cheias, especialmente nesta região de Queensland, tropical, e subtropical, aquela parte onde eu estava já era subtropical, mas daí para o norte é tudo tropical, e muitas vezes chove a sério, e a foz do rio enche-se de veleiros que vêm, veleiros amadenados, porque há imensos veleiros que são, naufrágios flutuantes, onde, ainda há dias ouvi uma história assim, na Austrália, uma âncora que a corrente se desfaz, o barco vai por aí afora, depois acaba numas rochas, claro, e ninguém sabe daquilo, o dono já nem sequer sabe onde é que está o veleiro, já não vai lá há anos, ou seja, não é a situação, não é a situação, não tem nada a ver com o que aconteceu comigo, eu estava no veleiro, estava a chegar e tive um acidente, podia ter morrido, podia muito bem ter morrido, vamos supor que, se tinha acontecido um bocado diferente, que tinha saltado para uma rocha, quando basicamente me atirei para a água, para navegar até, para nadar, ou melhor, fui no barco de borracha até à costa mesmo, à margem, e podia ter acontecido alguma coisa mal, me batias com a cabeça, sei lá, ou vi algum animal na água, enfim, ou vi algum animal de vida selvagem, na manhã seguinte acordei com imensos congurus a saltar ali, quando estava a caminhar até à areia, e para falar com os surfistas, que depois ativaram o resgate com o VMR, Volunteer Marine Rescue, Bandeberg, eles, que são voluntários, curiosamente foram os que mais fizeram em toda esta situação. Ah, então Maritime Safety Queensland, eles basicamente têm esta campanha, War on Wrecks, ok? Então qualquer pessoa que tem um acidente, e vira um naufrágio, é um criminoso, ao olhar deles, porque eles obviamente são, como dizem em inglês, Educated Fools, tem todos Maritime Safety Queensland, não sei o quê, vestem-se todos bem, têm um logotipo e tal, atuam em grupo, protegem-se, mas eles não têm capacidade de julgamento, não têm julgamento próprio, não fazem juízo próprio, não têm capacidade de análise, factual, in situ, casuística, não pensam, e isso lá levou a que houvesse um conjunto de más interpretações, e basicamente, eles depois no final, apesar de eles terem visto que eu estava todos os dias no lugar do acidente, ia para lá de bicicleta, porque depois, obviamente, ao longo dos dias, fui tirando tudo o que era possível, do veleiro, ópera, depois o tentar recuperar, caso fosse possível, depois percebi que não era possível, porque a recuperação ia ser caríssima, falei com o estaleiro, falei com pessoas que poderiam recuperar, eventualmente, a fibra, e pá, parece que azar dos azares, o tipo que poderia fazer isso, também não estava, naquele momento, na cidade, porque tinha tido um acidente, eu honestamente, eu começo a achar que, que, também confesso que fui com uma imagem da Austrália, assim, um El Dorado, não é? Tipo, a Austrália é incrível, aquele lugar excelente, especialmente porque há pessoas que eu conheço lá, que te vendem sempre esta ideia, estão-te sempre a vender, não, isto é que é bom, porque toda a gente, toda a gente está sempre a querer confirmar, e sempre a dizer que, isto é que é a cena, e tal, bem, eu também fazia isso com o veleiro, não é? Advogava o veleiro, mas também há gente que advoga a Austrália, não, a Austrália que é, e tal, tem que vir para a Austrália, e eu, opa, a grande cena na Austrália, de facto, já lá tinha estado, eu sei o que era a Austrália, em 2009 visitei a Austrália, e de facto, deixei um lugar incrível, mas quando cheguei nesta situação, e percebi o nível de burocracia, que o país está a experimentar, e que está a viver, e como o excesso de burocracia, de regulamentação, e de campanhas de marketing, se tornam, e se voltam contra, o cidadão que, tratou do visto, tratou com as autoridades todas, pagou um monte de dinheiro, para ter o visto, para ter o, estamos a falar de milhares de dólares, australianos, para ter a autorização de navegação, para ter o seguro, que as marinas pedem, e afinal, nada, 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 então, ia tirando, o recheio do barco, aos poucos, aos dias, não é, com o passado dos dias, e, é pá, inclusivamente, a pessoas que me ajudaram, reunia algumas pessoas, para fazerem o trabalho comigo, não era só eu, faz toda a diferença, ter mais alguém no veleiro, e obviamente, também teria feito, toda a diferença, se calhar, em ter mais uma pessoa no veleiro, porque tinha segurado o leme, basicamente, enquanto eu estava a tentar perceber, o que é que estava a acontecer, com a direção do veleiro, e isto foi o que causou o acidente, havia algo na quilha, e no leme, e também tenho aqui as provas, porque depois, enquanto eu via, nos dias a seguir ao acidente, eu via que havia linhas de pesca, à volta do veleiro, quando já estava nas rochas, e isto, para mim, terá sido o que causou, algum problema, com a hélice do motor, e com o leme, que basicamente, não conseguia, manobrar o veleiro, o vento, era muito baixo, portanto, também não conseguia, entrar à vela, uma situação, muito complicada, e a visibilidade, era muito, muito reduzida, reduzida, havia, e a visibilidade, era muito, mas mesmo, muito reduzida, havia, nuvens, havia um pouco de nubelina, havia chuva, não havia luz, porque ainda não havia, a lua, é uma zona pouco iluminada, porque a cidade de Bundaberg, está mais, a subir o rio, mais amontante, e, pá, assim foi, então, o Maritime Safety Queensland, eles, não se precipitaram logo, para, me criticar, mas, ao segundo, terceiro dia, começaram a criticar, a dizer que, que, eu estou a poluir tudo, quando estava lá, todos os dias, a limpar o veleiro, e quando eu deixo, sempre disse que, eu estou aqui a navegar no veleiro, porque isto é o mais ecológico, poluição, é chegar aqui de avião, ou de carro até, por isso, eu estou a vir no veleiro, não venham com essa cantiga, e, e apesar disso, é pá, depois eles, decidiram, apresentar, eles estavam a dizer, nós vamos-te apresentar a conta, do resgate, porque, o tempo passou, a seguradora, ao fim de uma semana, disse que não ia, não ia segurar o veleiro, portanto, eles disseram, olha, nós vamos cancelar a polícia unilateralmente, foi uma empresa de advogados que enviou isso, obviamente, eu acho completamente ilegal, é completamente inesperado, não é sério, porque, para terem feito isso, tinham feito isso logo no segundo, ou terceiro, ou no primeiro dia, houve aqui uma janela de uma semana, em que eles diziam que iam fazer tudo, que iam cobrir tudo, que estavam já a preparar as coisas, enviaram um perito, depois veio um novo perito, porque eu, basicamente, chorei para que viesse, porque o outro era completamente irrisório, ele nem sequer ia vir ao lugar, portanto, um perito que não veio ao lugar, e eles diziam, ah, mas a Austrália é um país grande, pá, não, isso parece, parece, parece uma palhaçada, honestamente, é uma palhaçada, e, então, ele veio, veio o Peter, e, com o Peter já, quando se podia-se falar, ele pensou que era uma situação complicadíssima para mim, e deu-me alguns conselhos, inclusivamente, do que pude esperar, mas, também nada de novo, honestamente, nada de novo, mas, durante este processo, em que estávamos a perceber como é que íamos salvar o veleiro, não é, tirar o veleiro dali, eu sempre disse, vamos pô-lo, numa balsa, que está ali ao lado, mas o dono da balsa não atendia o telefone, não queria fazer o serviço, porque ele estava ali à espera da indústria, da indústria da mineração, não é, das minas, que chamam a balsa dele para transporte, e é aí que ele faz dinheiro, portanto, eles não quiseram saber absolutamente nada, e, recordo, que a polícia cobria 20 milhões, e, para esta situação, da Australian Dollars, e para esta situação de resgate, ou de, Wreck Removal, ou seja, a remoção de naufrágio, eles cobriam até 2 milhões, ou 1 milhão de dólares australiano, que seria suficiente, porque isto está-se a estimar, que acho que fica em cerca de 100, 150 mil dólares australianos, que equivale mais ou menos a 100 mil euros, e eles diziam, olha, tu vais ter que pagar a conta, isto é porque, porque estes tipos estão completamente pressionáveis, pela opinião, e, e como eles têm esta campanha agora no Facebook, de War on Rex, as pessoas vão lá e comentam, ah, send him the bill, enviem a conta, para, para, para o capitão, que é tipo, pá, este, este barco não, não foi abandonado, isto é completamente diferente, este barco teve um acidente, isso é a mesma coisa, uma pessoa que mora numa caravana, ok, tem um acidente brutal, que quase morre, o carro, por exemplo, volta-se, vira-se todo, do lado da estrada, do lado da estrada, vai contra uma árvore, fica, a pessoa fica lá encarcerada, há fogo, e depois, a pessoa que tinha tudo ali, a companhia de seguros, decide, por algum motivo irracional, ele tinha o seguro em dia, decide cancelar, a pólice de seguros, sem a sua, sem o seu aviso, sequer, sem, sem ele perceber porquê, e depois, a autoridade rodoviária, ainda vai dizer à pessoa, que quase perdeu a vida, porque a culpa não era dele, ele teve um acidente, porque havia óleo na estrada, por exemplo, foi contra terceiros, foi uma situação de terceiros, e depois, ainda o Estado vai dizer, olha, vais ter que pagar agora, o desmancho do carro, que num veleiro, obviamente, é muito mais complicado, foi o que aconteceu, o veleiro, ainda que eu pressionei durante, basicamente, dez dias, uma semana e meia, quase duas, eu estive sempre a pressionar, vamos fazer isto desta forma, eu já percebi a solução para o problema, trago uma balsa que está ali, ponham-me lá a grua, que eu já falei, está ali o fulano, que é o nome da grua, que depois acabou por ir, ele depois acabou por levar a grua, mas a mim dizia-me que não era possível, que não sei o quê, depois havia, isto, azar dos azares, lei de Murphy absoluta, isto aconteceu numa área de parque natural, não é só um parque natural, é um triplo parque natural, porque era o parque natural, de Mon Repo, era o parque natural, de Great Barrier Reef, que honestamente é um exagero, porque aquilo não é Great Barrier Reef, Great Barrier Reef é mais para cima, mas também entra ali, por exagero de, de, eles também abordaram aquela região, como da sua jurisdição, ou da sua competência, e depois, ainda veio um terceiro parque, tipo, mais a nível estatal, também que estava lá, ou o parque, não, os parques centrais, federais, exatamente, de Canberra, da capital, então, pá, ou seja, ainda tinha que se lidar com tudo isto, e, estas autoridades todas, fizeram atrasos, para o resgate do barco, até que, quando eu percebi, que a, que a companhia de seguros saiu, quando eu percebi, que, o Maritime Safety Queensland, inventou a história, de que eu ia ter que pagar uma conta, que estava a ficar cada vez maior, porque, os preços estavam a subir, porque não havia transparência nenhuma, entre os preços, eu mesmo pedi preços, e eles falavam-me sempre, em números absurdos, coisas, completamente avulsas, assim, custos brutais, estamos a falar de, sei lá, utilizar uma motosserra, para desmanchar o veleiro, e uma grua, podia custar, tipo, 100 mil, ou 150 mil euros, pá, ok, não é um trabalho simples, mas também, acho que é um bocado exagerado, meus amigos, então, assim foi, até que, isto tudo aconteceu, e foi feito, num dia de chuva, num domingo, a escassas horas, de entrar uma tempestade, e uma chovada brutal, na região, ou seja, eles deixaram tudo, para o último minuto, com o veleiro, já completamente degradado, eu terei tudo, o possível, lá de dentro, mas ainda havia mais uma outra coisa, havia sempre, nem que fosse um motor, falando de diesel, estava praticamente zero, porque estava prestes a chegar, não havia necessidade de abastecer mais, pá, enfim, nesse aspecto, estava tudo certo, consegui tirar as velas, pranchas de surf, equipamentos de mergulho, algumas roupas, comidas, e, enfim, também consegui vender alguns dos artigos, em lojas de segunda mão, ou pessoas interessadas diretamente, particulares, como foi o caso das velas, pranchas de surf, equipamentos de mergulho, correntes, também houve depois umas alderabices, aí com uma loja que, a Pond Shop, a loja que vende as coisas, também não fez tudo como devia ter feito, houve alderabices, pá, enfim, a Austrália mostrou uma cara mesmo, mesmo, mesmo horrível, para quem faz tudo bem feito, se há um acidente, eles vão inventar tudo contra ti, o que é escoroso, é nojento, e, honestamente, foi uma desilusão absoluta. Nesta altura, consegui vender alguns artigos, não consegui vender o veleiro, pode estar aí a pensar que morri na praia, não, não morri, estou vivo, estou a viajar, estou agora no sudeste asiático, o veleiro morreu, mas eu não, e foi enterrado, o veleiro, depois, com o tal desmancho, das peças, eles vendem, esta empresa que faz, que é o Clayton Stug, eles depois, eles fazem o desmancho, mas depois também vendem eles mesmo partes, em leilões, por isso, em auctions, por isso aquilo é tudo, tudo completamente dubidoso, dúbio, é completamente dúbio, completamente intransparente, um país como a Austrália, que diz ser transparente, sério, que se preocupa com os seus cidadãos, que dá as boas vindas ao turista, é que não foi o caso, não foi não, complicaram desde o primeiro momento, a própria Marina complicou ao dizer-me que, porque eu depois fiz um ajuste da chegada, porque era suposto chegar na segunda-feira, ou na terça até, mas eu vi que ia chegar mais cedo, então tentei-me remarcar para o domingo de manhã, ou até para a segunda à noite, para o sábado à noite, porque tive um vento extra, nos primeiros dias, à saída da Nova Caledónia, soprou mesmo vento forte, e depois também com ondulação, a dar 10 nós no veleiro, cada vez que vinha a onda, eu ia chegar, e acabei por chegar mais cedo, mas eles complicaram, eles basicamente diziam-me por telefone satélico que não me iam receber, coisas assim, mas depois diziam-me que foi engano, ou seja, um conjunto de aldrabices, e curiosamente, quem mais estava a fazer aldrabices eram mulheres, e eu não quero saber, ah venham aí com coisas de feminismo, e não sei o quê, eu desde o primeiro momento eu vi a Sonia, Sonia Willman, Coverforce, a empresa de broker, eu, pá, espetáculo, pá, uma mulher, sim senhor, o meu respeito, pá, mas trocava tudo, nada acontecia como era suposto acontecer, diziam-me que me enviava à Apólice, não enviou, diziam que me enviava o, a comprovativo de pagamento também não enviavam logo, tinha eu sempre que ir atrás, e a mesma coisa, portanto, uma completa incompetente, incompetente, e a mesma coisa aconteceu também, com as meninas que fazem o, a recepção da Marina, também diziam que era uma coisa, está reservado, depois eu falava, olha, mas só para confirmar, com o outro diziam-me, ah não, não está confirmada a tua chegada, ou seja, se calhar é melhor não vir, é melhor não vir, mas eu vou ficar a flutuar, vocês estão, vocês estão malucos, meu, a pessoa está sozinha, 6 dias de viagem, alto mar, é um mar complicado, porque há imensos acidentes ali, há correntes brutais, há ondulação gigante, inclusivamente dentro desta baía, Harvey Bay, porque está tudo a cerca de 20 metros de profundidade, há ondulação brutal, brutal, e pá, foi tudo mesmo contra, foi tudo em contra, tudo em contra, mas, estou a viajar, estou a fazer vídeos, estou a ver novos veleiros, obviamente eu peço, todo, 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 todo o teu apoio, porque é uma situação, se não a mais complicada da minha vida, é provavelmente uma das mais, e não há nada que eu pudesse fazer, não há nada, tinha um seguro, cancelaram o seguro, sem qualquer motivo aparente, e justificação razoável, e fica assim a minha casa, basicamente, e por isso, apoiares estes vídeos, subscreveres o canal, subscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário, é mesmo, mas mesmo, partilha isto, partilha o vídeo, porque, isto é essencial, é mesmo essencial, tive, e obviamente, também agradeço a estar vivo, porque, a primeira coisa, que a gente, quando chega à terra, numa situação destas, pões o pé em terra firme, e vês que estás vivo, com os arranhões e tal, mas estás vivo, tu dás valor, à vida, dás valor, à saúde, e tu percebes, que a roupa, não é nada, que os telemóveis, não são nada, que a internet, também não é nada, que isto, é tudo uma artificialização, da vida na terra, quando digo na terra, é na vida terrestre, em terra, por oposição à vida, no mar, ok, isto não vale nada, mas, eu dou valor, a isto que eu tenho, agora, que é, uma mochila, comigo, roupas, uma câmara, e lugares aqui, incríveis para viajar, e quero mostrar-te estes lugares, nas próximas semanas, já te mostrei um vídeo, da Tailândia, que é um destino brutal, e agora, vou estar aqui, mais umas semanas, no Sudeste Asiático, e depois, estou a ver novos veleiros, obviamente, não vão ser como, como aquele, as pessoas têm a ideia, que o veleiro é um artigo de luz, que é caríssimo, mas não, há veleiros mesmo, mesmo, mesmo baratos, e muito, muito mais baratos, do que uma casa, e, honestamente, eu acho que é a solução, para, para a subida dos preços das casas, então, em Portugal, nem se fala, que é ridículo, então, deixem o vosso apoio, por favor, acompanhem estes, vídeos, e, obviamente, a Austrália, para mim, não, não há razoabilidade, eu estou à espera do desfecho, desta reclamação, que eu apresentei, a menos que isto, haja, o pagamento devido, do que estava, na Apólice, e também uma compensação, por toda a situação, que aconteceu comigo, todo o desgaste emocional, todo o abandono, que eles tiveram, porque abandonaram, basicamente, abandonaram a Apólice, assim, do nada, a menos que haja uma boa explicação, para isso, uma boa compensação, aliás, eu, para mim, a Austrália, não, e as autoridades foram, de uma forma, completamente ridícula, inclusivamente, chegou uma situação, em que, enviaram por mim, um mail, para a Alfândega, a perguntar, qual é o estado do veleiro, como é que está, e disseram que estava tudo bem, este veleiro, entrou sem problemas no país, e eu, opá, não é bem verdade, não é bem assim, por isso, estamos a falar aqui, com pessoas irresponsáveis, não é porque, não é porque, os tipos são mais loirinhos, e de olhos claros, que são, que são mais competentes, não, antes pelo contrário, isso faz com que sejam incompetentes, porque toda a gente, lhes dá os créditos, e lhes dá o respeito, só, pelo que aparentam ser, mas não são nada disso, por isso, a Austrália está com vários problemas, legais, dentro dela, e a burocracia é gigante, e não funciona, ok, e está a jogar contra, os bons cidadãos, isto são situações, que já vimos acontecer, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo, num mundo, anglófono, como por exemplo, tem o documentário, I, Daniel Blake, onde se mostra, com o cidadão comum, foi apanhado ali, numa, numa, numa rede kafkiana, e basicamente, o homem ia morrer, isto são coisas que podem acontecer, porque as pessoas estão completamente egoístas, em torno do dinheiro, e perdem a perspectiva, do mais importante, que é a vida, que é a saúde, que é, que é o falar, é o comunicar, é o empatizar, e honestamente, com umas 10 autoridades, com que eu tive que lidar na Austrália, se calhar, só os voluntários, é que tinham algum nível de empatia, algum, porque o resto, estavam completamente obcecados, no seu bem-estar, no seu egoísmo, na sua família, alguns disseram que me iam ajudar, mas honestamente, a ajuda deles, não me serviu para nada, basicamente, porque eu tive que tratar de tudo, tive que depois, que importar o veleiro, para ele poder ser desmanchado, ou seja, eu tive que basicamente, que cavar a minha própria cova, a certo momento, mas, está tudo bem, estou aqui ao lado das Torres Petronas, em Kuala Dumpur, na Malásia, já amanhã, vou visitar Malacca, e, reconectar com humanos, que inclusive falam, uma língua muito, muito próxima da nossa, por isso, fiquem atentos, ok, aos próximos vídeos, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário, show some love, nesta altura, mais do que nunca, faz toda a diferença, e, 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 importantíssimo, por favor, entrem no Patreon, ok, patreon.com barra Winderlust, eu lá publico estes vídeos, todos com antecipação, portanto, vocês vão ver os vídeos, antes de toda a gente, partilho imensos, mas mesmo imensas, fotografias brutais, e exclusivas, os lugares, a arquitetura, vídeos do cotidiano, está tudo ali partilhado, só para Patreons, ok, e há imensos mais benefícios, como um exemplar do meu livro, que eu escrevi, enviar-vos aí um, e, assim que eu tiver um novo leiro, também ficam já convidados, vai haver um sorteio, para alguns virem a bordo, por isso pessoal, a jornada não acabou, as dificuldades são imensas no caminho, mas como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho, guardo-as todas, e vou fazer um castelo. Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti